Seu guia na internet chegou aqui pra te ajudar a baixar o Valorant completo pro seu PC Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai ter uma dica aí pra aumentar o FPS, beleza? Então bora pro que interessa, você vai acessar a descrição do vídeo aqui, vai vir pro Valorant, beleza? Aí você vai vir aqui ó, nessa opção aqui ó, jogue agora, se aperta, se você não tiver uma conta, você aperta aqui em criar conta Vai vir pra essa página, beleza? Aí você coloca o seu e-mail, você aperta em próximo, a sua data, nome de usuário Depois você coloca a senha e vai indo seguir o passo, que é bem simples, já consegue criar uma conta E caso necessário, vai no seu e-mail que você colocou pra ativar a conta E agora você aperta aqui ó, em fazer o login, bem simples, assim que você colocou, que deu sua conta Aperta aqui ó, em manter o login, pronto, tá carregando, já vai ser redirecionado pra essa página Você aperta aqui ó, em baixar o jogo Agora você vai nas suas pastas aqui ó, e vem em downloads, beleza? Que vai ficar o arquivo aqui ó, do Valorant Você aperta duas vezes aqui, e aperta em executar Aperta em sim, vai aparecer meio que uma janelinha, e já vai vir aqui ó, o Valorant iniciando Você aperta aqui ó, em instalar, que vai tá fazendo o processo aqui pra baixar o launcher primeiro do Valorant, beleza? Da Riot Games Tá iniciando aqui ó, como eu já instalei, só tá aparecendo uma atualização Mas o arquivo é bem pequeno, 65MB Aí assim que instalar, já vai aparecer uma janela aqui Então rapaziada, já iniciou aqui, eu apertei pra iniciar Só que antes, quando você estiver instalando aí, vai aparecer esse ícone aqui do Valorant, beleza? Rapaziada, assim que instalar, vai aparecer esse ícone aqui ó, do Valorant, beleza? E você só vai conseguir iniciar ele depois de reiniciar seu computador Senão não vai, é, vai acabar dando problema Aí você reiniciar seu computador, já vai aparecer a opção pra você conseguir, é, executar de boa Aí quando você executar, vai aparecer esse layout aqui, beleza? Aí você vai colocar o e-mail, beleza? O e-mail não, o nome de usuário É Joe MK E a senha Aí eu vou colocar aqui ó, manter o login Aí aperta assim ó, e aperta iniciar Vai tá carregando aqui, beleza? Vai aparecer aqui ó, termos de uso Você vai ir até lá embaixo Eu vou ler aí, por aí E vai aparecer uma opção aqui ó, bem grande De tá, é, um ícone aqui ó, tipo um botão pra você apertar aqui ó, em baixar Aí você aperta em baixar Vai tá fazendo esse processo aqui ó Vai ficar dessa forma, baixando E assim que baixar tudo certinho Vai aparecer um nome assim, é, jogar Aí é só você apertar em jogar, você já consegue jogar, beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido tudo certinho Qualquer dúvida, escreva nos comentários Também tem um vídeo aqui na, no cardinha em cima É, de como aumentar o FPS Como, é, se caso tem algum problema Não conseguir abrir o Valorant ou fecha sozinho Também tem vídeo aqui nessa playlist Então é só acessar que vocês vão conseguir, é, resolver seus problemas Então até o próximo vídeo Falou e fui! Não esqueça do likezinho parceiro E agora chegou a hora da dica Suprema Mega Ultra Que é o Ultima E agora chegou a hora de aumentar o seu FPS Se você quiser mais dicas, acesse o vídeo aqui no card acima Ou na descrição Que lá vai ter um tutorial completo pra te ajudar E também eu vou tá liberando esse arquivo aqui na descrição também Que é, você vai tá apertando o botão direito Vai, é, só apertar duas vezes no arquivo na verdade Vai apertar em sim E aperta em sim novamente Aí ó, é, foi atualizado Isso daqui vai tá otimizando a sua CPU Então você vai ter um desempenho melhor Ele não vai fazer milagres, mas vai dar uma ajuda, beleza? Se você quiser mais dicas que vai, pode aumentar o seu FPS Assessando o card aqui em cima Vai, como eu falei, vai te ajudar Então, até o próximo vídeo Falou e fui Antes, deixa aquele like Se ajudou o vídeo Se o vídeo completo ajudou Deixa o likezão agora Pra mim me motivar Trazer mais vídeos que vão ajudar vocês E se quiser ver mais vídeos que vão te ajudar Se inscreva no canal e ativa o sininho, né? Todo vídeo aí, ó Que sair vai ser segunda-feira Sete e meia Então até o próximo vídeo Falou e fui Você não atenderia Senhoras e senhores Esse é o circo dos horrores Um show com tantas dores E todos os seus temores Que alegria Público sorria Nossa próxima atração é o Coringa